Chegou lacrado Manual Cabo de energia Vou colocar a caixa para baixo Um gabinete O box da caixa Da placa-mãe O box da fan Acho que esse aqui é da SSD E das memórias Patriot 2 e 8 Deixa eu ver de quantas são as memórias Olha que bem que já entrou dentro da caixa Clotilde né Clotilde né Clotilde Ai caramba Estou pistático Estou chocando o pé no chão Bom Basicamente é esse o gabinete É um É um Rizei 5 5600G 16 de RAM SSD 256 M2 né 256 Bonito Tem que ver depois de ligado né Você achou dele bonitinho É porque É nosso É nosso Eu deixei um rim lá mas é nosso É nosso Não vai falar nada Não Quer que eu devolva eu devolvo Vou ligar ele e depois eu filme Você vai ter que dar adeus ao guerreiro I53570 O que você fala que eu uso O meu É Não Eu to apegado nele Tadinho Você vai ficar com ele então Oxi Eu fico com esse Eu vou ligar ele e eu filmo de novo Aperta o botão Que lindo Gente Gente Eu tenho minha própria boate agora Nossa quanta luz Agora só falta a mesa Configurar os RGBs Configurar os RGBs Sem graça Espentados Somos Ensina Música 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 Amém.